Eles chegam a disputar espaço nos vários cantos espalhados na cidade. As praças de alimentação ou pontos improvisados tornam-se a opção para quem busca um lanche rápido ou economia do bolso, como este universitário, por exemplo. Um ponto de alimentação como esse, que é um ponto de referência na cidade, que todos os cachinhenses buscam se alimentar do cachorro-quente. Como opção onde se busca o melhor custo ou facilidade, o certo é que os pontos alternativos de alimentação em Caxias aumentam nas ruas, esquinas e avenidas da cidade. Entre os produtos comercializados estão o tradicional cachorro-quente até uma refeição mais completa. Situado em uma das principais avenidas da cidade, este ponto comercializa Espeitinho há 20 anos e já possui clientela fiel. Em sua maioria, pessoas que trabalham o dia inteiro. Outros locais se mantêm pela tradição. Há ainda aqueles pontos estratégicos, como os situados perto de universidades. Após uma caminhada, João Cláudio aproveita o lugar para recarregar as energias. Depois que a gente corre, perde muita caloria e tem que repor. E o que dizer desses locais quando se busca bater um papo com os amigos? Um lugar apropriado para a gente rever os amigos, conviver o momento com a família, diversão, entretenimento. Mas além de comercializar, é preciso algo importante para chamar a atenção dos clientes em meio a tanta concorrência. É conquistar a quentela, um atendimento. E...